Boa noite, gente. Vem aqui depois de muito, muito, muito tempo para fazer uma receita. Estou fazendo receitas assim somente de pedidos. Eu até anotei aqui para que vocês pudessem ver, aqui ó, dessa vez eu anotei todos os pedidos, tudo, 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 tudo no meu caderninho. Então todas essas receitas aqui que estão aqui eu vou fazer, anotei os pedidos, tá? E vou estar fazendo. Então eu estava esses dias fazendo exames e não, por isso eu não fiz nenhuma receita. Mas hoje nós vamos fazer aqui o que me foi pedido. Não coloquei o nome de algumas pessoas porque não me deu autorização. Ela me pediu para me fazer um sabão líquido com bicarbonato, sem soda e que fosse perfumado. Então eu pensei aqui num IP de flores, né? Flores e frutas. Que para mim é novo aqui, né? Eu já fiz já com ele, mas é novo aqui. Então eu vou colocar aqui na minha panelinha que eu sempre uso. Que é a panelinha, ó, gente. Eu fiz a limpeza com acetona que a moça falou. Ah, você me fez esperar esse tempo todo para dizer que é acetona. Pois é, querida. Mas eu não podia mentir. Era acetona, tá? E eu... A ideia não foi minha não, ó. Foi de outro canal que eu vi, eu até coloquei lá, tá? Então eu vou aqui agora, eu vou dissolver em um litro, se for preciso, um litro e meio. Nós vamos precisar de três litros de água, tá? Para poder estar fazendo essa receita. O bicarbonato, é claro, e sabão em pó. Vai ser um sabão líquido? É tipo um sabão líquido rápido, tá, gente? Assim, o gente precisou... Eu já até fiz um de emergência, de urgência. Eu já até fiz um. Mas como tem muita gente que entra no nosso canal, dia após dia, muitas pessoas entram e fazem o pedido, eu gosto de atender o pedido, assim que posso, né? Então, vamos começar agora, tá? Eu vou derreter e volto com vocês. Já, 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 já. Gente, vou colocar o sabão em pó aqui, ó. Já tá praticamente tudo derretido. São 50 ml. Vou apagar o outro fogo aqui, senão eu vou acabar queimando tudo, ó. Engrossou bem, bem mesmo. Mexer para poder dissolver, para poder... E eu vou para lá com vocês, tá? Olha, gente, vou colocar no balde para o caso de a bacia transbordar, tá? Vou colocar agora mais um litro e meio. Mas já vou colocar aqui dentro dessa água aqui, aqui dentro dessa panela, para poder aproveitar esse restinho aqui. Então, eu vou derramando aqui. Vou pegar um litro e meio de água. Tá quase fervida. E a gente já vai aproveitando. Minha panelinha, a pelinha. Vou dar uma mexidinha. Vou mexer constante. Quase, ó. Tomem cuidado, gente. Não sejam desastrosos como eu. Deveria ter apoiado a mesa. É só afastar. Bota aqui para a mamãe, filho. Ó. Distante aqui. Aqui. Bom, chega. Então, aqui eu tenho dois litros e meio. Tem cinquenta. Gramas de sabão. Coloquei esse, tá, gente? O IP. Agora que eu descobri esse, eu quero o outro. Literalmente. Agora eu vou colocar... Pois é, cinco colheres de bicarbonato. O bicarbonato, ele está bem empedrado. Então, uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Cada colherzinha dessa aqui, ela tem a medida de quinze... Ali, de quinze ml. Mais aqui, quinze ml. Ó. Uma colherzinha de sopa. E diz que é quinze ml. Ó como é que ficou branquinho. Mas o perfume está maravilhoso. Você sabe que quando estava só o sabão em pó, ele estava mais grossinho. Eu agora vou colocar mais meio litro d'água. Água de temperatura ambiente, gente. E o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele descansando até amanhã. Para a gente ver a quantidade que a gente pode acrescentar mais aqui. Tá? Porque eu tenho certeza que a gente pode. Está bem quente. Então, como é noite, já, agora, dez e vinte da noite, eu vou tampar. E amanhã nós vamos terminar o nosso sabão com bicarbonato e sabão em pó, né? Perfumado. Perfumado pelo próprio sabão, tá? O perfume do próprio sabão. Mas se você quiser e tiver em casa a essência, problema algum, tá? E eu posso pegar aqui, ó, uma colherzinha. Para vocês verem como ele está agora. E o bicarbonato, a tendência dele é engrossar. Então, vocês já sabem que eu estou seguindo receitas, pedidos, que eu escrevi ali no caderno. Estava me preparando para poder fazer essas filmagens. Tá bom? Então, até amanhã. Beijão. Olá, gente. Estamos aqui com o resultado. Olha! Do nosso sabão simples, caseiro, feito com sabão em barra IP. Tá, gente? A receitinha dele é uma barra de 200 gramas de sabão IP. Eu coloquei do rosa, tá? Porque tem cheiro de flores. Eu coloquei 50 gramas de sabão em pó. Eu coloquei 5 colheres de bicarbonato e 3 litros de água. Então, eu falei que ia deixar descansar, porque saber que ia criar alguma nata, alguma coisa aqui. Então, aqui, gente, você pode bater com o mixer. Você, se quiser, pode ficar batendo com essa colher. Vai demorar um pouquinho. Você pode amassar tudinho aqui. Se quiser, pode colocar numa garrafa pet, sacudir. Se não, você pode botar no liquidificador, tá? Numa batedeira. Eu vou usar o mixer. Mas depois, no final, eu vou mostrar a vocês que vocês também podem estar usando a garrafa pet, tá? Vou estar aqui, agora, com o mixer, dissolvendo esse pedacinho. E já já volto com vocês. Olha, gente. Eu dissolvi tudinho. E assim você pode fazer também, tirando de pouquinho em pouquinho, botando na garrafa pet, sacudindo. Coloca dentro do vasilhame, tá? Agora, nós vamos acrescentar aqui a água fria ou em temperatura ambiente a ponto, né? Ao ponto que você mais gostar. Tá? Nós vamos colocar. Vou colocar aqui, ó. Tô com meu balde aqui. Vou colocar um litro. Aqui nós já temos três litros de água. Vou bater mais um pouquinho. O segredo é mexer bem, tá? Ó, vou lavar aqui. Só que nós já temos cinco. Mexer. Ah, André, não tem o mixer. Se você achar que o seu vasilhame não vai dar, você troca. Tá? E assim, antes de você engarrafar, ou você pode engarrafar e deixar um espaço pra que você possa ver a consistência dele. porque quanto mais a gente bate, tá vendo aqui, ó. Eu não estou batendo agora com... Com o mixer. Tá? E, ó, cada hora que eu mexo, ele dá uma engrossada. Então, eu vou mostrar aqui a vocês como é que ele está. Ó. E tem um monte de pedacinho aqui nele ainda. Domingos, estão vendo? Então, por isso que eu estou falando. O ideal é que vocês... Ou vocês deixem nesse vasilhame por mais um dia. Ou, se vocês engarrafarem, deixem um espaço pra que vocês possam sacudir. Como eu faço com a garrafa pet. Tá? Perfumadíssimo. Perfumadíssimo. Tá? Cheiro de flores que eu fiz com... O IP de flores. Né? Esse rosa agora. E eu vou fazer também o teste da espuma pra vocês. Tá? E o segredo é esse, gente. Ó. Bater bem. Não tem místia. Sempre mexendo bem. O ideal é que antes de vocês colocarem na garrafa, esperar. Se puder esperar um dia a mais, espera. Porque aí, de repente, ele fica um pouquinho mais grosso e você acrescenta água. Tá? Então, aqui já tem cinco. Eu vou colocar aqui agora pra vocês verem dentro de uma bombona aqui. Rapidinho, gente. Não... Não vou demorar. Pra vocês saberem o que eu tô falando. Ó, como é que ele tá. Eu tô sozinha. Vou enchendo aqui e vocês... Já volto já já com vocês. Gente, coloquei na garrafa. E como eu falei com vocês no começo, ó. A questão de colocar na garrafa. Aperte como eu faço. É assim. Não tem liquidificador, não tem mixer, não tem batedeira. Só fazer isso aqui pra dissolver aqueles pedacinhos, aqueles gruminhos. Tá? Vai ficar uma beleza. Vou botar aqui pra vocês daqui. Não tem problema se tá sujo, não. Ó. Tá vendo? Como é que fica do mesmo jeito? Então, eu separei pra que vocês pudessem ver. não tendo mixer. É aqui mesmo que vai. Então, ó. Se vocês acharem que devem aguardar um pouco mais, Tá aqui, tá vendo? com esse pouquinho aqui que eu separei dá 5 litros certinho. Isso aqui é meio litro. Então, aqui da mesma forma. Aqui já está pra mim já está pronto. Por quê? Se amanhã eu acordar e achar que tá um pouquinho espesso demais, tá grosso demais, eu acrescento um pouquinho de água e vou ficar com um ótimo sabão e ainda perfumado. Tá? Então, esse aqui é o sabão caseiro, perfumado, sem óleo, sem soda. Simples. Simples, simples, simples. Tá? De forma simplificada. Como nós podemos ver aqui, gente, eu não coloquei essência, tá? E nem corante. Tá com uma cor bonita. Tá bom? Então, é simples e fácil. Então, um beijo bem grande pra vocês. Tá? Tchau. Gente, agora eu vim com teste da espuma pra vocês. Tá? Ó. posso lavar aqui também o mixer aqui. Ó. Minha filha vai colocar um pouquinho pra que vocês possam... Pode colocar, senhor. Tá bom? Ó. E essa roupa ainda vai ficar macia, gente. Porque tá tão... Nem parece que eu botei sabão em pó aqui. Vai limpar a roupa. Então, esse aqui é o sabão simples. Sabão simplificado mesmo. Tá? Beijão pra vocês. Tchau. 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 Obrigado.